Agora eu vou falar para você de triângulo. O que é triângulo? É uma fórmula que tem três ângulos. Mas que fórmula, professor? Que fórmula é essa? Você já viu essa fórmula? É esse negócio aqui. Pode ser esse negócio aqui. Pode ser esse daqui. Qualquer um desses aqui vai ter três aberturas. Portanto, ele tem três ângulos. Então o nome dele é triângulo. O triângulo é uma geometria que tem três ângulos. Esses ângulos, essas aberturas, a gente costuma dar letras gregas para elas. Mas por que, professor? Porque quiseram. Os caras da matemática quiseram. Eles não quiseram usar ângulo A, ângulo B, ângulo C. Eles não quiseram usar X, Y, Z. Eles quiseram usar alfa, beta e teta. Alfa, beta e teta. Alfa, beta, professor. Não é bi. Beta é assim. Beta, teta. Alfa, beta e teta. Em português. Alfa, beta e teta é assim que é. O alfa, se eu não me engano, é com PH o jeito certo de escrever. O jeito correto. Eu não sei se é alfa assim ou se é alfa assim. Mas enfim, camarada, entenda uma coisa. Escolher o alfa, beta e teta. Poderia ser X, Y, Z. Poderia ser AVC. Não importa a letra. Não importa. Eu só estou falando para você que na maioria, no 99% dos casos, seu professor, nos livros, você vai encontrar alfa, beta e teta. Só por isso. Poderia ser qualquer letra. Isso não importa. O que importa é que um triângulo, qualquer que seja o triângulo, não importa se ele é desse jeito, se é desse jeito, se é desse, não importa o triângulo. Poderia ser assim, ó. Isso é um triângulo. Eu vi pra caramba, mas é. Não importa. Todos os triângulos, todos, todos, sem exceção. A soma dos ângulos é igual a 180 graus. Se eu somar todas as aberturas de um triângulo, as aberturas internas de um triângulo, vai resultar em 180 graus. Não é sempre, meu senhor. Sempre. Always. Always. Toda vez. Toda vez. Sem exceção nenhuma. Nenhuma exceção. Toda vez que eu somar os ângulos de um triângulo, o seu resultado, o resultado dessa soma vai dar 180 graus. Ou seja, meu alfa mais o meu beta mais o meu teta é sempre 180. Nesse caso, que o meu alfa vale 90, porque aqui eu estou dizendo que é um ângulo reto, se é um ângulo reto e ele tem 90, significa que 90 mais beta mais teta é igual a 180. Se eu passar esse 90 para cá, vocês vão ver na equação isso, passo 90 para cá, beta mais teta é igual a 180, menos 90. Para aquele exemplo, certo? Ou seja, beta mais teta, 180 menos 90 é 90. É certeza que a soma entre esses dois vai dar 90. Pode ser que esse seja 60 e esse seja 30? Pode ser que esse seja 50 e seja 20? Não importa. O importante nesse momento é você saber que a soma dos ângulos de um triângulo retângulo é igual a 180 graus. Cara, você gravou isso? Você grava isso, hein? A soma dos ângulos de um triângulo retângulo é 180 graus. Quando? Sempre! Toda vez. Beleza? Ok. Tá já, então.